O que é o tamanho pra jogar aquela vibe sincera pra nós, tá ligado? Obrigado por vocês estarem aqui. Eu madri é campeão e que se foda o salar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar A madre é campeão, se for do PSG Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Circos sociais, eu vi circos de horrores No final das contas eu vi pessoas e seus temores Vê muitos caras pagando de vitimice No seu circo eu vi outra presa e está parando nos demônios Faça minha rima, meu mano, de você eu não duvido É muito fácil cê falar de vitimismo quando vê você numa dor do outro inimigo Tá ligado que eu faço desse jeito, meu mano? Deixa eu te dizer, você não é clube social Pra você vir com a turma do bairro ou KLB Clube social, mano, sabe que agora você não arruma nada Pra mim você aqui é uma piada, não é clube social Mas cê toma borrachada na orelha Tá ligado, sua ideia é feia Mano aqui cê semeia Mas cê tá ligado, mano, que eu sou volante E eu nem sei se você é meia Você é o volante, mas agora eu tô instante E sabe né, meu mano, que cê tá no monopole Só que nessa sou Young Buda fazendo curva cotovelo sem perder o controle Então que você saca que eu faço a rima exata Contra a sua rima que é fraca E sem maldade, cê tem tomando a rima bem, só que antes fosse Engraçado Por isso mesmo, você sabe que eu vou ter que te amassar No final das contas, não é truma do ar A sua manga tá por cima da mão pra esconder aquilo que cê não pode usar Por isso mesmo, que eu fosse a minha rima na ascensão No final das contas, não é KLB Cê caiu em contradição Você vai perder pra mim, olha no meu olho É o dia do meu início Eu não uso droga, otário Rima é meu único vício Eu faço desse jeito, tá ligado? Camarada, que eu sou verdadeiro Muitos querem ser o atacante, o volante Mas eu sou sempre o zagueiro Você é sempre o zagueiro Rima no agora, você é um animal Porque eu sou Marcelo, conta chapeta Por isso que o efeito é colateral Entendeu? Não vou tomar um pau Rima na agora, te explico aqui desse jeito É porque não é só no pé É na palavra que eu mostro o efeito Mas eu vim com as rimas mais dezoito Cê vai entender, mano, que a rima é a cultura E nessa daqui cê se fudeu Sua tarja preta não vai ser de censura Então cê vai sacar que hoje a rima, mano Sabe que aqui, esse é o ápice E se a tarja preta aparecer na sua cara É pra não mostrar o intuito do colapse Um batimento, caralho Ae, família, bastava de palmas pra esse round O que começou? Eu pedi com você aqui Ae, família Mulher Curada de rimas aí pra quem deu uma atenção nesse round, certo? Faz barulhos pra quem gostou mais das rimas do Mulher em PH Com vocês, Sprat e Brenos, um a zero em tudo que vai Volta! Puxa aí, puxa aí Aê, família, namorada, vamos dar uma animada aí, mano Batalha dos estudantes, mano, bagulho geral, bosta Vários pessoas querem colar no bagulho e não conseguem Nós tá aqui, nós pode fazer o bagulho é esse aí, família Chega junto, que acabou pra alta aí Tira ajuda aí, bambi Só GR a sentido trap, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você tá duvidando, pisa aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu tô rimando do jeito que eu quero, não tô no avião Não sou traficante, também não trabalhei de aviãozinho Ou seja, pode vir que cê vai tomar de paraquedas Você é um murrã, eu tô esmurrando o PHD que só fala merda É, mas demorou que eu sou PH e não PHD Então por isso que nessa batida é claro, é fato, cê vai se fuder Sabe por quê? Eu chego fazendo agora, nessa vida eu te explico aqui o enredo Na verdade, mano, o tráfico é errado Mas só que aqui, tira desemprego Você sempre trava, sempre não manda nada Acha que vai acertar, mas vem com a entrega errada Cê vai entender qual quer que eu faça a minha improvisada Parabéns, você é o meu melhor saco de pancada Uma hora devolve o pack No final das contas, cê sabe que agora não está de hack Esse cara é louco, faça a minha rima, por isso que cê pirou Tá voando igual avião, ódio de oucega é igual Icaro Uou, faço rima, você não se esconde Olha como que você não peita o bonde Tem que ir maconheiro, quem anda de vião e só chapa no bong Mas cê não entende que eu faço do jeito que cê não vai fazer Só pra falar que eu vou matar você Então é a entrega que você quer E mano, agora aqui cê mané Mano, olha como que eu te explico que nessas ideias você foi um zé Sabe por que quando eu rimo é claro e é fato que o seu crano se ajeita É que eu sou MC e o BX, entendeu? A entrega é perfeita A entrega não é perfeita e eu faço na sessão Então mano, já se ajeita, pois sua cara vai pro chão Falou que é avião? Eu rimo e é um mistério Eu tô de anti-aéreo, não tá no meu espaço aéreo Errou o ataque, tu, quem falou fui eu Por isso que agora esse cara se frelou e já morreu Tá criticando quem fuma? Aí seu vacilão E hoje a glória Maria te ensina a fazer redação Terceiro! 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 Aê! Caralho! Amassei! Aqui o pau doido, ó! Ópa aí, velho! O bagulho é ser louco, papai! Ópa aí, bai! Ópa aí o cara... Porra, meu cara! Tá legal, tá legal, tá legal, papai! Eles vão se juntar pra lá, agora! Vixe! A gente tá bom, hein, bai! Vixe! Tá doido agora aí! Vixe, tá louco! Vixe, papai! Vixe aí, papai! Vixe aí, papai! Aí, rapaziada! Terceiro round! De perder nenhuma batalha da segunda fase, hein! Vixe! 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 Vixe, vixe! 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 Tipo assim... Ah! 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 Final de ano é mongaguá! Lança um corte de fio a fio! Mas cara no trio! Mas cara no trio! Final de ano é mongaguá! Lança um corte de fio a fio! Mas cara no trio! Rima 5, 3, 2, 1 Eu vou matar, cê é pra rimar, alto agora eu vou falar Cipá, cê tá querendo até vir pra me encarar Mas agora eu faço rimar pro público, cê parece o Rei Julian Seu reino não é nada sem súdito Eu sou o Rei Julian, tudo bem Mas calma que eu já vim fazer a punch ou volem Sabe mano que tô flutuando no beat, tá entendendo? Acertei o headshot, cê não tá mais remexendo Tá headshot e sem cabeça eu corro Cê tá achando que eu sou um soldado, eu não morro Esse cara é louco, a retruta cê desanima Tá rouco a diferença é que esse rico não cospe rima Então você é tipo um sniper, pagode vacilão Reflexo na luneta, eu sei sua localização E sabe né mano que agora você não elege Capacete balística é o que me protege Cê tá na guerra com o drone e sabe onde eu tô No final das contas cê atira só que não acertou Não pra entender, faz se a Rimin é capaz Cê tentou ver pela luneta, quando atirou eu já tava atrás Você é tipo um camper, mas vai perdendo essa rinha Vários pé na quebrada, rap não é seu love Luneta 8x assassinando esse x9 Ficando não, tá moscando o seu otário No final das contas sabe que agora é o salafrário Esse cara é louco, agora é meio verdadeira O cara não mete pé, ele corre na bananeira Ele corre na bananeira, na MC de enfeite Na rima da jambote atingindo pela parede Aí cê vai entender, na verdade cê respeita E cê não desvia desse tiro Veio com flow fora a lince negra É isso rapaziada, palmas pra batalha aí Torne de rimas, de quem começou Barulhos pra quem gostou das rimas de Mulan Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Breno É isso? Aí família, Breno e... Pra te aproximar, fazema, salva de favor Com o rei empenado e batalhado E a gente vai abrir o tremendo e batalhado Com o rei empenado e batalhado Urso pra quem gostou do Breno Com o rei empenado e batalhado E um apetado e batalhado Não sai... Com o rei empenado e batalhado